Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com o Miguel Marques. Sempre que eu passo de frente a Divino Malt, eu fico assim bem curiosa, porque sempre está assim de gente, né? É um local bem frequentado, bem gostoso. Então eu montei umas perguntas aqui pra fazer pro Miguel, ele que é empresário. Eles são sócios, são três sócios, né? Então não é um só que manda lá, são três, né? Tem que acontecer tudo à risca. Cerveja Moramense ganha o mundo após medalha de ouro em concurso. Foi uma das situações que eu convidei o Miguel para vir no programa, pra gente estar falando então desse prêmio. Mas eu fiquei sabendo dele que não é o primeiro, né? Não é o primeiro prêmio que eles recebem, não. Tem outros prêmios. Quantas vezes eles foram premiados? Vou fazer claro essa pergunta. Se o chope é 100%, né? Será que o chope é 100%? A cerveja 100%? E vamos saber qual a diferença do chope e a cerveja. Você sabe qual a diferença? Eu não sei. E vamos saber se essa cerveja tem qualidade. Deve ter, né? Porque ele já foi premiado várias vezes, né? Então tá bom. Boa noite, Miguel. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Mas é um cara bem jovem, né? Um jovem rapaz e já ganhando prêmios. E será que... Gente, eu fico pensando assim, será que eles dão conta de fazer tanto cerveja? Com toda semana a lota? Sempre que eles abrem, tá assim de gente? E daí é tudo feito ali. Sim, sim. A nossa cerveja hoje é 100% feita ali no nosso próprio bar, né? Que a gente hoje tem uma fábrica bar, né? Então a pessoa degusta o produto o mais fresco possível. Então a gente brinca... É, tomar cerveja mais fresca do que ali na fonte, né? A gente costuma brincar. É impossível. Porque tem cerveja que a gente envasa no mesmo dia e à noite a gente já tá servindo as nossas torneiras já. Então quer dizer que é bem diferente de vinho. O vinho, quanto mais tempo ele ficar lá estocadinho, mais gostoso ele fica. A cerveja não é assim? Sim. A cerveja, ela é legal porque ela abre um leque também. Eles têm cerveja de guarda também, tá? Nós temos cerveja de seis meses, oito meses, um ano. Inclusive no ano passado, já até adiantando um pouquinho da premiação, a gente foi premiado com uma cerveja que já tinha um ano guardada conosco. Que é uma cerveja de um estilo belga. Essas cervejas geralmente pedem um pouco mais de armazenamento. Como tem cerveja que já é o contrário. A gente envasa de manhã e quanto mais fresca você tomar ela, cervejas frutadas, cervejas lupuladas, melhor é porque você tem a melhor percepção dos ingredientes. Agora tu me perguntou, o que é a cerveja frutada? Eu quero saber. A cerveja frutada é, além de cervejas que levam frutas mesmo, né? Como é o caso, por exemplo, da Catarina Sauer. A Catarina Sauer é um estilo de cerveja 100% brasileiro. É o único estilo hoje de cerveja brasileiro que existe no livro mundial das cervejas. E ela leva a polpa ou a própria fruta. E o fermento utilizado nela é um fermento baseado igual o de frisante praticamente. Então ela é uma cerveja azedinha e você sente o gosto da fruta. É uma cerveja bem interessante. A gente também já produziu ela ali na cervejaria. E a gente também sempre tem algumas opções dela de cervejarias de fora. A gente procura trazer alguma cerveja de fora também, de outras cervejas premiadas, para o nosso cliente ter uma experiência cervejeira bacana mesmo quando vai na cervejaria. Além de experimentar os nossos rótulos, a gente sempre tem algum rótulo de alguma outra cerveja também. De cervejaria de fora, né? Então a Sauer é uma cerveja que dificilmente falta nas nossas torneiras. E a fermentação, como é que acontece? A fermentação, quando a gente termina o processo da fabricação, que esse processo demora em torno de 5 a 6 horas, essa cerveja é resfriada e levada ao tanque fermentador. São aqueles tanques grandes que a gente tem ali na cervejaria, que o pessoal visualiza. Que lindo! É aquilo que chama atenção. Aí ali que é colocado o fermento. Então cada cerveja tem um tempo de fermentação, tem uma temperatura certa de fermentação, e ali ela fica por alguns dias. Depois que é feita a fermentação, a gente recolhe esse fermento, e onde passa a ser feita a maturação, que daí é onde a cerveja finaliza mesmo 100%. A partir disso a gente coloca nos barris, e aí como eu te falei, tem cervejas que já são servidas imediatamente, tem cervejas que são guardadas, tem cervejas que vão para barril de carvalho, por exemplo, que são outras experiências cervejeiras. Tem tudo isso. Então hoje o universo cervejeiro é muito grande, muito grande. Caracas! Poxa vida, vivendo e aprendendo, né? E a curiosidade também, a gente vai perguntando e as coisas vão acontecendo. Agora, eu acho que é tão rapidinho para fazer ela e já servir, você faz de manhã e o pessoal já está tomando à noite? Não, a cerveja leva no mínimo uns 20 dias para ficar pronta. 20 dias? É, no mínimo. Então você sempre tem o estoque? Isso, a gente produz semanalmente. Então eu tenho assim, eu estou... Quando eu estou tirando a cerveja de um tanque, a gente está colocando, eu já tenho outra produzida, por exemplo, uma semana, 10 dias, que daí ela vai sempre chegando. A gente trabalha com uma escala. Então eu tenho vários fermentadores. Então a cada 3, 4 dias a gente está produzindo para acontecer isso. Quando uma está pronta, a outra já está quase pronta, aí já tem outra vindo, né, para nunca faltar. Só que hoje a gente tem assim, o desafio, porque a gente tem trabalho hoje com mais... Nós, eles desenvolvemos mais de 15 estilos e cada uma requer um tanque. Então a gente tem que fazer uma logística bem legal para não faltar cerveja. Gente, o negócio aí é... Agora, você trabalha só com isso ou você tem outro trabalho? Não, eu... A cervejaria, nós abrimos ela, tem 3 anos, né, a cervejaria. Eu mesmo trabalho com informático, já faz mais de 20 anos, né, eu sou proprietário da Infolab e também trabalho no ramo de revenda de colchões. Saber que eu te conheci. A gente tem a... A Infolab. É, da Infolab. A gente tem a loja de colchões também desde 2009. Já é uma loja também com 12 anos também. Mas a Infolab é onde eu comecei, com apenas 17 anos, eu abri a Infolab e hoje ela tem 22 anos. É a melhor, eu acho que nós temos na cidade e toda a região. É uma empresa muito bacana, é uma empresa séria. E eu fiz essa matéria uma vez na Infolab. Sim. Anos atrás. Mas está muito bonita, muito bonita mesmo. Agora, o prêmio. Você não ganhou um prêmio só? Sim. No ano passado, no festival de 2021, nós mandamos nove amostras. Foi a primeira vez que a gente enviou... E para onde? Para Blumenau. O concurso de Blumenau hoje, se não for o maior, é um dos maiores do mundo. Isso. Conta com jurados do mundo inteiro. E esse ano, para você ter ideia, teve 562, 563 cervejarias participando. E para a disputa ali de 100 estilos. Então, assim, é um... E a concorrência é muito grande. Chegou a ter cervejas de um estilo só, ter mais de 300 amostras. Para ver qual que é melhor em um estilo, naquele estilo. Então, é um concurso muito concorrido, assim, é um prêmio, assim, não tem como dizer a satisfação de ganhar um prêmio desse. E no ano passado, a gente ficou muito contente, a gente viu que estava no caminho certo, porque nós mandamos só nove amostras, a gente recebeu duas medalhas, uma cerveja nossa foi considerada perfeita pelos jurados, mas na hora da gente inscrever ela, a gente acabou... É um equívoco nosso, a gente errou o estilo dela, se não ela teria sido um ouro já no ano passado. E nós tivemos, depois olhando na pontuação, mas duas cervejas que elas ficaram na mesa finalista, entre as cinco melhores. Então, assim, foi uma satisfação muito grande. Daí a gente falou, não, para 2022 a gente vai se preparar. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu trazer um ouro. Me aguarde. É. Conseguimos trazer um ouro. É porque lá são alemães, né? Tem jurado alemão, americano, aqui da América do Sul. Os alesgutes. Assim, o pessoal procura pôr os jurados conforme o estilo da cerveja. Porque a cerveja, ela tem várias escolas. Tem a escola alemã, tem a escola belga, tem a escola inglesa, tem a escola americana. Então, esse ano que a gente percebeu lá, conversando com os organizadores, que quando iam para as finais mesmo, não era um jurado alemão que julgava uma cerveja alemã. Era um jurado americano que julgava uma cerveja americana. Então, eles foram, assim, bem categóricos mesmo. Foi bem desse ano, foi, assim, um nível muito alto as pontuações. Que foi o que deixou a gente muito feliz também. Mesmo não trazendo mais outras medalhas, mas a pontuação de outras cervejas nossas, depois da gente olhando, foram pontuações excelentes, que deixou a gente muito contente, sabe? Cervejas, assim, que não demonstram defeitos, demonstram 100% estar no estilo. É que a concorrência foi muito grande mesmo. E nós concorremos com cervejarias de 20, 30, 40 anos de existência. E para nós, estamos só três, só de estar ali lado a lado com eles, vendo, assim, que ficou muito próximo ao produto, já é uma grande satisfação. Eu fico imaginando o que eles analisam. Eles analisam todo o processo da cerveja. O gosto, a cor, a fermentação. O gosto, a cor, se está 100% dentro do estilo, se não tem nenhuma falha, não tem nenhum cheirinho indesejado. Porque o processo da fabricação da cerveja, ao contrário do que às vezes a pessoa há, muitas pessoas não conhecem, ele é bem complexo. Para você ter ideia, a gente tem que fazer desde um tratamento da água, a gente usa um filtro específico, não pode ter nada de cloro, a gente coloca sais minerais, coloca produtos, essa água tem que ficar 100% no padrão cervejeiro. Controle de pH, se não, lá na frente dá diferença. Tudo isso? Tudo isso. Gente, olha. É bem complexo a fabricação. A dedicação que tem que ter, e a responsabilidade, e sempre servindo um bom produto. É, tanto, quando assim, quando eu resolvi fazer o curso, para aprender a fazer cerveja, foi em 2016, 2015, 2016, que foi eu e o Faustão, que a gente brinca, que nem o nome dele é Rodrigo, que é o sócio dele. É, ninguém conhece o Rodrigo. A apelidária de Faustão, porque é Rodrigo, então são dois Rodrigos, é o Faustão e o Rodrigo Moro, que são os teus sócios. quando a gente começou a fabricar, era eu e o Faustão, a gente foi em Curitiba fazer o curso, e eu não tinha conhecimento nenhum de fabricação, só de bebê, mas assim, eu queria um hobby novo. E, quando eu cheguei lá, eu vi como que era o processo, que o tempo que demorava, quase que eu voltei para trás. Eu falei, não, eu achei que a gente já chegava aqui, ia fazer um processo de tarde, a gente estava tomando as cervejas, igual muita gente acha que é. Aí, na hora que a gente viu lá os fermentadores, o professor começou a explicar para nós o tempo que ficava, o trabalho que era, um tratamento de água, um processo químico, praticamente, eu falei assim, ah, eu não vou mexer com isso aqui não, mas é lá, já estamos aqui mesmo, vamos fazer. Mas é um processo assim, bem complexo a fabricação da cerveja, exige bastante cuidado, é higiene fundamental, a gente trabalha na fabricação da cerveja com, hoje o álcool 70 é novidade, né, o pessoal, mas a gente já usa há muito tempo, você não tem nem como fabricar uma cerveja sem ter 3, 4 tubinhos de álcool 70, um ácido paracético, tudo que você está fazendo, você tem que estar higienizando, ela não pode ter contato, nenhuma hora com nada, senão ela estraga. Eu só, vocês clientes da Divino Malte, vocês estão consumindo um produto 100% cuidadoso, o pessoal cuida mesmo. Agora, você já, você ganhou a medalha de ouro, é isso né? Isso, esse ano nós conseguimos ganhar uma medalha de ouro. Mas vocês conseguiram de prata já também? É, no ano passado nós ganhamos uma de prata, com essa cerveja que eu falei, foi quase um ano guardada, e uma de bronze também. Ah, já? Já, no primeiro ano a gente já conseguiu ganhar duas. Não veio o desejado ouro, mas esse ano veio. Imagina, ficam trabalhando, trabalhando, agora, o responsável ali, para fazer a cerveja, porque é tudo na medida certa, nada pode ser a olho, é tudo medido. Sim, tudo certo. Tudo tem quantidade. A cerveja, ela, a gente elabora a receita dela, né? A gente tem um programa, um software para fazer isso. Para quantos litros daí? Isso, igual, por exemplo, hoje lá, cada vez que a gente fabrica, a gente fabrica 500 litros por vez. Demora mais ou menos 5 horas esse processo. Isso. Aí, a gente tem um programa, um software de computador, onde eu coloco, que eu vou fazer 500 litros de tal cerveja, e ali eu vou colocando os ingredientes, e ele vai me dizendo como que ela vai ficar lá na frente. E aí, tá ok, tá? Aí eu imprimo a receita, e a gente faz o processo, que é pegar o malte, o malte, para quem não conhece, é como se fosse mais ou menos um grão de arroz, só que numa cor mais escura, né? A gente mói ele, levado junto com a água, fazendo... Bem triturado. Isso, daí a gente ferve, faz como se fosse um chá, né? E daí, a partir disso, a gente tira esse líquido, só o líquido daí, deixa todo o bagaço de lado, e ferve. Nessa fervura, a gente adiciona o lúpulo. O lúpulo é o que dá todo o gosto da cerveja, que você sente quando você toma. O cheiro dela, o aroma, o gostinho de amargo, é esse lúpulo que faz. Agora, esse gostinho de amargo, é tudo de bom? É. Quanto mais lúpulo a gente coloca, mais amarga ela fica. É o lúpulo que dá o amargo. Isso, ele tempera a cerveja. E o lúpulo, ele é tão interessante, ele é uma espécie de uma fruta, de uma trepadeira. Que não é muito comum para nós aqui. Isso, aqui no Brasil é bem difícil a produção dele. Mas ele tem, você coloca um lúpulo, por exemplo, ele te dá um gosto de maracujá na cerveja, e você não coloca maracujá na cerveja. Tem lúpulo que lembra outras frutas, melão, limão, frutas cítricas. Tem um lúpulo que ele chama citra, é o nome dele, já diz, a gente usa ele em algumas cervejas nossas. Então, não é que você cheira a cerveja, o aroma, você sente ele um maracujá, com um pouquinho de limão, dá a impressão de ter a fruta na cerveja, mas não tem, é o lúpulo que faz isso. E a tonalidade dela? Aí é dependendo do malte que a gente coloca. Aí o malte, ele tem desde o malte claro, até o malte escuro. Ele passa pelo avermelhado, e tem até o torrado mesmo. Então, se a gente coloca bastante torrado, é aquela cerveja escura, fica parecendo um café. E quando você toma ela, você sente o gosto de cachê e chocolate. Essa é a que nós ganhamos medalhas de prato no passado. Porque sempre que a gente fala de cerveja, nós se lembramos da cerveja amarelinha, né? Isso. É, a gente costuma brincar assim, que no Brasil, a cerveja tradicional, que é a Pilsen, que é a cerveja mais vendida no mundo, e é a que caiu na graça dos brasileiros, por ela ser uma cerveja leve, refrescante, junto com o nosso clima, um clima tropical. Ela é dessa cor, amarela, claro. Mas a cerveja artesanal veio trazendo isso para a galera, para eles conhecerem as diferenças de cervejas mais dupladas, cervejas diferentes. E está cada vez mais que indo na graça do brasileiro, a cerveja sem ser a Pilsen. Hoje, na cervejaria, quando a gente se fala de delivery, de festa, que a gente entrega barril, 99% é Pilsen, que ainda é uma festa, um churrasco, o pessoal pede a Pilsen. Mas na cervejaria, hoje, a Pilsen representa em torno de 50, 60% da nossa venda. Então, já quase metade da nossa venda já são de cervejas especiais. Já é o pessoal saindo do Pilsen, já indo para uma cerveja mais forte, mais luculada, mais encorpada. E isso que é legal, a gente vê que a galera está cada vez mais aprendendo a tomar essas cervejas. a própria Pilsen nossa, que a gente vende na cervejaria, ela já é um pouquinho mais encorpada do que essas cervejas tradicionais que você compra no mercado, que são cervejas mais leves, a nossa já é um pouquinho mais encorpada. Mas é legal que você veja que o pessoal está cada vez mais gostando desse tipo de cerveja, da cerveja artesanal. É como, eu ouvi essa semana a pessoa falando, ah, eu fui numa situação, numa festa, e tinha chope à vontade, mas eu achei o chope lá meio aguado. Tem disso? Um chope mais fraco? E você fala do mais encorpado? Sim. O aguado pode ter sido até um erro de fabricação. Às vezes, não fez a fermentação direito, às vezes, um erro na hora da execução da cerveja mesmo, que deixou com que ela fique aguada. Às vezes, não era aquela intenção daquela cervejaria deixar ela daquele jeito. Pode acontecer. Às vezes, na hora de colocar o gás carbônico, que é a parte de carbonatação que a gente fala, para deixar ela com aquela espuminha, deixar ela com gás, né? Pode ter ocorrido algum erro, aí isso faz com que ela fique com essa sensação de aguada. Vou te fazer, ele está falando, mas passa um monte de coisa para a minha cabeça. A cerveja, vamos falar assim, a cerveja tradicional, a comum que nós conhecemos. Sim. E a cerveja artesanal, elas têm o mesmo teor de álcool ou não? O álcool, quem decide, é o cervejeiro na hora da fabricação. Você decide a hora que você faz. Isso. Eu tenho cerveja, geralmente, as cervejas que você compra no mercado, as cervejas mais populares, são em torno de 4,8 a 5,2 de álcool. Por quê? Isso é o que o estilo dela pede, que é a Pilsen, que é a cerveja que a gente compra hoje no mercado, né? Quando a gente se fala de cerveja artesanal, se você partir para a Pilsen, também vai ser esse grau, porque é isso que a receita pede. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma IPA, que é uma cerveja mais encorpada, mais lupulada, a nossa IPA lá, ela tem 6,5 de álcool. Hoje, tem cerveja até com 12, 10%, até mais alcoólicas do que vinho, por exemplo. Então, vai muito do estilo que você está fazendo. Cada estilo, ele tem a sua porcentagem. E hoje, eu tenho também uma cerveja lá inglesa, que é uma cerveja que o pessoal gosta de tomar lá em Londres, que ela é mais lupulada, ela é uma cerveja, assim, é um pouco mais escura, você sente o mais maltado, só que o álcool dela é 3,5, porque eles querem tomar de balde. Então, assim, não é lá para derrubar, eles querem tomar, sentir um gosto, diferente, uma cerveja um pouquinho mais amarga, mas eles não querem tanto álcool. Então, ela é uma cerveja que tem menos álcool até do que a pilsa. Só que se você tomar ela, dá a impressão de ser mais alcoólica, porque ela é um pouquinho mais encorpada de malt, mas tem menos álcool. Vamos continuar aqui conversando com o Miguel Marques da Divino Malte. É tão gostoso poder falar esse nome, Divino Malte. Forte, né? Muito gostoso. Quando a gente fala isso, acho que muitas pessoas ficam com água na boca, ficam pensando lá, né, no Divino Malte. Ah, você não vê a hora que abre lá para poder tomar uma cervejinha com os amigos, né? Nós já vamos falar também a respeito da frequência das pessoas, da qualidade, a diferença do chope com cerveja, aí já vamos falar também. Mas antes de entrar no comercial, eu até perguntei, eu falei para o Miguel que eu iria perguntar para ele a respeito do glúten e também do adocicado da cerveja, se vai açúcar, não? Então agora responde. É, a respeito do açúcar, o próprio malte, quando a gente mói e ele faz o processo de fabricação, ele já gera um açúcar natural, que depois em contato com o fermento, ele faz a fermentação onde gera o álcool da cerveja. E o glúten, praticamente toda cerveja tem glúten, porque o malte contém o glúten. Eu cheguei a ver no mercado já cerveja sem glúten, então vai ser algum processo, não sei se é um processo químico, alguma coisa que o pessoal fez, não cheguei a experimentar, mas qualquer cerveja que você tomar normal, tanto artesanal como industrializado, se não tiver lá no rótulo bem especificado que é sem glúten, porque ela vai ter o glúten sim. É normal, a cerveja tem glúten sim. É porque quando nós pegamos uma garrafa de bebida, o que a gente faz? Rótulo, né? Rótulo. Então, assim, sem glúten, né? Então, daí as pessoas, quem não pode com glúten, vai optando pelo sem glúten, né? A sua casa comporta quantas pessoas? Hoje a cervejaria, ela vai comportar, a gente vai ter em média ali mais ou menos de umas 20 meses, em torno de umas 100 pessoas na cervejaria. Só que a gente tem uma parceria bem legal com o Montana, né? Abraço, Sandra. Abriu o anexo à cervejaria, então ali a gente consegue acomodar mais umas 70, 80 pessoas. Então, eles fazem toda a parte da alimentação para nós, então todo cliente de Vino Malte que chega na cervejaria e pede qualquer porção, lanche, enfim, carnes que eles servem vem do Montana e todo cliente que senta lá no Montana e pede qualquer bebida, daí é feito pela cervejaria. Olha só que parceria linda que vocês fizeram. A gente fez uma parceria bem legal, então... Nossa, é show de bola. E agora eles lançaram o risoto, né? É, embaladinho. Gente, ela mandou para mim. Que delícia! É muito gostoso. Mas tudo isso para vocês, tem o Montana pertinho da Secred, da Secred na Avenida Londrina, tem o Montana ali que é o restaurante e que eles atendem só à noite também, né? E não sei também se é todos os dias que a Sandra atende ali. Mas o gostoso é que agora eles estão ali juntinho. É um Montana diferente, né? Sim, ali é um Montana voltado mais para o público da cervejaria, mais com porções. Eles também têm um cardápio bem variado de carnes, né? Que eles fazem na hora, as carnes grelhadas com acompanhamentos ali. Então, é um cardápio que agrada bastante os nossos clientes. É, pelo jeito, a gente conversa com os amigos, o doutor Augusto Legnani Neto é um frequentador da casa, né? E que ele já faz parte do nosso trabalho também, quase 16 anos. Agora, o que é servido para as pessoas ali? Um torresminho? O que que é? Torresminho vai bem? Na quinta-feira, eles fazem um cardápio especial que é o torresmo comum, esse torresmo brasileiro. Presta atenção, vocês que são frequentadores, quinta-feira. Isso. E eles também tendem todos os dias aquele torresmo de rolo, que hoje também já caiu na graça do brasileiro, aquele torresmo diferente, que ele fica um certo tempo no forno, pré-assando, depois eles fritam. É um prato bem, bem legal também. Aí fora isso daí, eles têm as porções normais, aqueles famosos petiscos de boteco, né? E eles têm alguns cortes de carne bem bacana. Que nunca cai de moda, viu? os petiscos de boteco, gente? Ah, isso aí tem que ter, né? Esse é o gosto do brasileiro hoje. E é verdade, é muito gostoso. Sempre que eu vou para Curitiba, eu gosto. Então, eu vou em um lugar lá também para a comidinha de boteco. É gostoso demais. É antigo, deve ter quase uns 80 anos, eu acho. Mas é muito gostoso. Qual a diferença? Chope e cerveja. Muita gente acha que são produtos diferentes, mas na verdade não são produtos diferentes. O processo de fabricação é o mesmo. Até a última etapa. Então, o processo de você moer o malte, fazer a fermentação, fazer tudo, é o mesmo. O que diferencia a cerveja de chope é que na hora que o produto está pronto, o chope, a gente costuma levar ele para barril, né? E armazenar refrigerado. Ele não tem nenhum processo de, de, como a gente falou, de pausterização. Tá? Então, ele é um produto que tem que ficar refrigerado e consumido dessa forma. Já a cerveja, ela passa por um processo de pausterização. Pra quê? Pra que possa ficar depois em prateleira de mercado. Tanto em lugares que não tem refrigeração, né? Pra transporte, ela ganha, às vezes, dependendo da fábrica, coloca um tipo de conservante também. Então, a gente costuma brincar o seguinte, o chope é como se fosse aquele leite de saquinho. Aquele leite, você vai no mercado, você tem que pegar, ferver e consumir com dois, três dias. Já a cerveja, não. Ela tem a pausterização, então é como se fosse o leite longa vida. A gente costuma brincar. Pode ficar meses numa prateleira de mercado, às vezes pegar um pouco de sol, que não vai estragar. Já o chope, ele tem que ficar refrigerado. A partir do momento que você deslacrou ele e abriu, você tem que tomar com dois, três dias. Senão ele vai começar a ter oxidado e vai perder a qualidade. Porque é um produto fresco, um produto vivo. Essa que é a diferença. Agora vai uma pergunta lá também. Gente, me perdoe, mas a curiosidade. Esse barril que fica o chope, ele é de madeira ou ele é um inox? Ele é um inox 304. É um dos inox mais puros que existem hoje. É obrigatório que seja esse inox. A nossa fábrica inteirinha é desse inox 304 também. Essa é uma exigência do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que faz a fiscalização das cervejarias. E não é aquele sonel que você tem na frente, tudo que chama atenção. Isso, é tudo inox 304. É tudo inox. Desculpa, mas aonde que é comprado isso? O nosso veio de alguma coisa de Santa Catarina, alguma coisa do Rio Grande do Sul, alguma coisa de São Paulo. A nossa fábrica, nós de montagem, a gente vai comprando em alguns lugares. Mas é feito fora de morão. A cerveja, abriu ela, tem que consumir tudo ou dá para guardar também como refrigerante? A cerveja, assim como refrigerante, se você deixar aberto alguma coisa, ele vai perder a qualidade. Sim, perde. Isso. O legal é você consumir de imediato. Mas a gente vende lá os graus de 2 litros, por exemplo, a pessoa que quer pegar a cerveja e levar para casa. Se ela abrir ali no dia à noite, tomar um pouco e deixar bem fechadinho e no outro dia já consumir, pode às vezes perder um pouquinho de qualidade, mas não chega estragado, você tem que descartar. Mas o legal é você, na hora que você abrir, você tomar 100%, tomar todo o conteúdo. Bom, as pessoas que frequentam ali, com certeza frequentam, as pessoas que começaram a frequentar, que frequentam até hoje, é porque o teu produto tem qualidade? A gente costuma brincar, assim, quando eu comecei a produzir cerveja em casa, a gente procurava comprar os melhores produtos. Eu fazia para consumo, não era para revenda. Você começou a fazer em casa, fazer o teste. A gente fazia em casa, nas panelas mesmo, daquele jeito. Então, a gente manteve isso daí. Quando a gente começou a produzir em uma escala um pouco maior, a gente resolveu abrir a cervejaria, porque a gente estava tendo muita procura do nosso produto. A gente começou a divulgar com alguns amigos, alguns restaurantes parceiros e chegou numa hora que ou a gente montava uma cervejaria ou não tinha mais o que fazer, porque a gente estava fazendo e ou a gente consumia ou a gente vendia. Então, não. Então, vamos montar realmente a cervejaria. Mas um combinado nosso foi esse, manter a qualidade. Então, a gente manteve os fornecedores, a gente manteve os produtos que a gente usa, por exemplo, os fermentos nossos vêm dos Estados Unidos, lúpulos são todos importados. Tem opção mais barata aqui? Tem, tem. E a gente decidiu não fazer por isso. Então, a gente vai manter a mesma qualidade que a gente fazia para o nosso consumo. Então, é um pouquinho mais caro? É. Tem o custo mais elevado, mas a qualidade jamais perder. E a gente, a prova disso foi que no segundo ano a gente já conseguiu duas medalhas e já bateu na trave com várias. Então, assim, a gente procura manter a qualidade, tanto do ingrediente como na produção. Porque é um conjunto. Não adianta a gente ter um cervejeiro excelente, equipamento excelente e usar ingredientes de segunda linha. E não adianta também a gente comprar os melhores ingredientes também e ter uma pessoa que na hora de produzir também não faz com amor e carinho, né? Então, a gente tem que ter os dois. Não, mas é verdade. Porque o que acontece, Miguel, às vezes com muitas empresas, né? Está lá 100% maravilhosa, está bombando, mas daí começa a relaxar um pouquinho, né? Acha que a qualidade vai continuar a mesma. Mas vocês não têm isso. Não, e isso daí na indústria... Pelo contrário, vou melhorando cada vez mais. Na indústria de cerveja é muito comum acontecer isso. Você vê que as cervejarias que começam igual a gente, pequenininho, e quando eles chegam em um determinado patamar, você vê que eles vão mais para um comercial mesmo, né? Assim, querem vender em maior quantidade, abaixar o preço, concorrer com cervejarias multinacionais, aí é onde começa deixar a qualidade um pouquinho de lado e começa a partir para esse ramo. A gente, igual eu falei no começo, não. A gente prefere vender menos, produzir menos, só que o nosso produto ser sempre com aquela mesma qualidade. Se aumenta os produtos, a gente absorve no começo, chega uma hora que a gente tem que repassar para o nosso cliente também, não tem o que fazer. Mas a gente não procura uma alternativa mais barata daquele ingrediente. A gente mantém aquele que já está dando certo, que a gente sabe que a qualidade é excelente. Mas é verdade, do jeitinho que começou, tem que continuar. É isso daí. Qualidade sempre, assim, sempre atrai o cliente. Eu sempre falo. Agora você já ganhou medalha de prata, de bronze, de ouro e vai continuar concorrendo? Vamos, com certeza. Vamos, sim. Persistente o homem. A ideia é cada vez trazer mais medalhas para o Morão. A gente foi a primeira cervejaria aqui da região praticamente a ganhar a medalha, né? Porque só a Maringá, Curitiba, que tinha cervejarias que se preocupavam com essa qualidade e participavam do concurso. E também de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas de São Paulo. Mas na nossa região, aqui a gente pode dizer, região noroeste, nossa região aqui, já teve algumas cervejarias, mas nenhuma preocupada de ganhar esse prêmio que a gente teve, de trazer para a nossa região, mostrar a nossa qualidade, mostrar o nosso potencial. E a gente quer continuar cada vez mais conquistando a medalha, sim. A medalha, quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. E você deixa exposta para os seus clientes ver? Sim, sim. A do ano passado a gente não chegou a pegá-la física porque acabou sendo uma transmissão virtual pela pandemia, né? Mas depois eles mandaram para nós um certificado, tudo certinho, com o nome da cerveja, tudo. E esse ano a gente estava lá presencialmente, então a gente trouxe a medalha mesmo, igual a medalha única mesmo, a medalha bonita. Trouxe a medalha de ouro. Trouxe. Podia ter trazido ela até aqui para mostrar. Pois é, né? Mas está lá na cervejaria, quem for lá dá para ver ela. Vocês que estão aí me assistindo, quando for na Divino Malte, procure saber onde está a medalha, então, para certificar mesmo que eles ganharam essa medalha. Mas com certeza sim, porque eu vi fotos, eu procurei saber, antes de convidar até o Miguel para vir aqui, eu procurei saber um pouco também da Divino Malte, que muita gente gosta e Moarama é uma cidade muito quente, então as pessoas querem tomar uma cervejinha, quero tomar um chope, bem geladinho, aquele trincando que eles falam, e tudo isso eles encontram, aquele chope, aquela cerveja trincando. Sim, a cerveja artesanal, ela é geralmente para a cerveja, para ser consumida, não tão trincando, igual a cerveja tradicional. Mas a gente sabe, vamos dizer, do clima aqui de Moarama, e a gente procura assim, o nosso Pilsen, que é a cerveja que mais sai, que é a cerveja mais refrescante, a gente mantém ela já em câmara fria e também temos chopeira para ela sair em grau negativo, sai em menos 4, menos 5 graus. Já as especiais, vamos dizer, essas mais rupuladas, a gente tem um controle de temperatura bem rígido dela, então ela é servida na mesa para o cliente sempre a 0 grau, 0, 1 positivo, a gente tem todo esse controle também. Ela fica em uma câmara fria, ali a menos 2, aí o processo dela sair, colocar no copo, e até chegar na mesa ali, a gente calcula sempre que ela perca de 1 ou 2 graus, então ela sempre chega em 0, mais 1, que é a temperatura aceitável para uma cerveja artesanal. O certo é que ela é até um pouquinho mais quente, vamos dizer, mas a gente sabe também da realidade aqui de Moarama, é uma cidade mais quente, então também ela não pode chegar a uma temperatura muito elevada, senão muitas pessoas acabam não conseguindo degustar. Você não pensa em abrir Divino Malte em outras cidades quentes? Já pensamos também, mas a gente está procurando, de quando a gente abriu para hoje, a gente já aumentou duas vezes a nossa produção. Franquia da Divino Malte. A gente já aumentou duas vezes a nossa capacidade de produção, a gente já aumentou a nossa capacidade de câmara fria, a gente sempre está reinvestindo e a cervejaria o que... Sempre melhorando, né? Isso, mas o que chudia um pouquinho que são os produtos que são muito caros. O pessoal, às vezes, nem tem noção, mas um barril daquele de chope de nox que a gente estava falando agora custou hoje mil reais, um de 50 litros. Então, assim, quando eu compro, eu tenho que comprar de 30, 40, né? Então, assim, são sempre valores altos. A gente montou uma câmara fria nova agora para poder ter mais armazenamento. Qualquer investimento desse, a gente fala em 50, 60, 100 mil reais. Então, assim, é um investimento alto hoje para você estar aumentando a cervejaria. Mas, assim, aos pouquinhos, todo ano, a gente está fazendo investimento, a gente está aumentando, a gente está comprando mais barril, a gente está cada vez mais melhorando para conseguir fazer uma logística melhor. A cervejaria, ela é frequentada por todas as idades ou tem uma idade, mais ou menos? A gente, olhando ali, assim, o dia a dia, os nossos clientes, a gente percebe que os nossos frequentadores mesmo, aquele pessoal que vai em massa mesmo, são pessoas de 30, 40 anos, mais ou menos, essa faixa antária. Não é a galera tão jovem e nem a galera mais da terceira idade. Seria mais ali de 30, 40 anos, assim, vamos dizer assim, que é o nosso público que mais vai mesmo. Mas a gente aberta para todos os públicos, né? Isso daí, a gente não tem restrição nenhuma quanto a mais novo, mais velho, todo mundo é bem-vindo ali na cervejaria. É mais uma empresa, né? O Miguel aí, com certeza, já deu certo. As pessoas que foram uma vez estão indo sempre. Quais são os dias que você abre? A gente só não abre na segunda-feira. A gente abre de terça a domingo. É sério, olha só. Então, gente, só não abre segunda. nos outros dias da semana. Então, se você quiser ir lá hoje, pode ir que está aberto, né? E leva a sua namorada, sua esposa, seus amigos para conhecer, então, a Divino Malt, uma empresa que dá super certo. Já deu certo? Se foi igual a Infolab, a Infolab está há 20 e poucos anos. Então, é um homem muito caprichoso, um grande empreendedor e pode ter certeza. Já deu certo? Fica tranquilo, que você vai frequentar a Divino Malt muito tempo. Algo que você queira deixar aí para os seus amigos, seus clientes, principalmente? Primeiramente, a gente tem que deixar o nosso muito obrigado, porque se não fossem nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, a cervejaria não teria nem começado. E foram essas pessoas que incentivaram a gente no começo. Quando eu produzia a cerveja em casa, a pessoa falava, você tem que fazer isso aqui para vender, porque é muito bom, é muito bem feitinho. E foi onde a gente foi buscar fornecedores de equipamentos para estar montando a Divino Malt. E eu fiz questão de colocar a razão social hoje da Divino Malt, é cervejaria capital da amizade, porque é o slogan que a gente usa, produzido na capital da amizade. Então, assim, sempre refletindo ao Morama. Eu sou nascido aqui, o Rodrigo já está comigo desde 2000, do ano 2000, praticamente na Infolab, o Faustão também é aqui de Morama. Então, a gente gosta muito dessa cidade, a gente quer fazer por essa cidade. Então, a medalha também é um orgulho para nós, porque é uma cerveja de um Morama. Quando sai lá nos editais, nos lugares do concurso, está lá o nome da cidade onde ela é feita. Então, novamente, agradecer e convidar quem ainda não conhece a cervejaria para estar ainda até o nosso estabelecimento, estar degustando um shopping muito bem feito, feito com carinho, e com certeza você vai gostar do nosso produto. É, isso aí. Esses sócios também, as medalhas, os prêmios, sempre falo, não é só do Miguel, mas sim dos sócios e dos clientes. Sim, com certeza. Que gostam do teu produto. Essa cerveja mesmo que ganhou o ouro, ela é uma cerveja que a gente fabricava antigamente, a gente não estava mais quase fabricando e tem um cliente em específico que ele fala assim, aquela cerveja é muito boa, volta a fazer ela. Aí eu ainda brinquei com ele, falei, não, eu vou dar uma alteradinha na receita dela, deixar ela mais dentro do estilo, a gente vai até inclusive mandar ela para o festival. E agora eu brinco com ele, falo, ó, só que você pediu, agora eu venho aqui e tomo a melhor do Brasil. Então, que é essa que é a que você pediu. Que é, temos na Brasel Cleverson, um cliente nosso que vai praticamente todo dia na cervejaria. Ah, que bacana. Então, gente, aí vocês encontram um produto de qualidade, 100% qualidade. Que Deus te abençoe e obrigada por ter vindo. eu estava muito curiosa desse prêmio que você ganhou e eu fico muito feliz que a nossa cidade de Umarama tem empresas do teu estilo aí, do estilo que vocês montaram, que é a Divino Malti. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, Tamir, em novas oportunidades, com certeza, vamos ganhar mais medalhas, a gente volta aqui para conversar de novo e novamente agradecer o espaço. A gente teve vários meios de comunicação que veio procurar a gente para estar divulgando. são meios que a gente vê também que se preocupa com a nossa cidade, com divulgar que o Umarama tem sim capacidade de fazer produtos reconhecidos nacionalmente até internacionalmente. Então, o nosso próximo passo agora é participar de torneios fora do Brasil também. A gente está vendo que a gente tem capacidade para isso e a gente quer levar o nome de Umarama para fora do Brasil também. É isso aí, produto de qualidade. Tem que ganhar prêmios. Que Jesus te abençoe. Amém. E sucesso e parabéns. Obrigado. Parabéns à tua equipe. Um grande abraço. Eu fico por aqui, eu vou para o comercial e volto na minha cozinha porque temos culinária. E aí